Esse é um pequeno sistema de criatório de betas autossustentável, esse daqui tem o tanque principal, os aquários secundários. No aquário principal, que é feito de isopor, colona, tem esse reservatório que eu coloco os alevinos com seis, sete dias. Muitos alevinos não dá pra gente enxergar, são muito pequenininhos ainda. Quando eles já estão com três, quatro dias, eles vêm, eu coloco aqui, tipo uma maternidade, né? Ele fica aqui, pendurado, com essa água biologicamente correta, né? Aqui tem uns betas, sombrigões, uma fêmea, aqui tem um macho. Ali fora do reservatório tem um casal de molinésia e também tem um casal de espada. Eu ganhei, deixei aqui, mas tá fora. O que tá dentro é esse macho aqui. Aqui tem uma fêmea. Essa fêmea e esse macho são os pais desses alevinos que já estão aqui. Aqui tem um macho também reprodutor. Agora, o sistema ecológico é o seguinte. Aqui tem um filtro mecânico, que ele filtra o material pesado. Uma bomba de água, carvão ativado, pra fazer uma filtragem química. E ela sobe por esta mangueira e vem pra aqui. Um outro filtro mecânico, perdão. Umas mídias de cerâmica. Ela sai por aqui. Esse é um filtro mecânico e semi-químico, né? Ele é biológico. Ela sai por aqui, entra nesse frasco, aqui, entra aqui. Aqui sim, só tem mídias para gerar uma biologia. Um filtro biológico. Ele entra por aqui, sai aqui. Vem pra esse pequeno tanquezinho, né? Que tem os alevinos de abril a maio. Eles estão aqui. Os alevinos. Essas são betinhas, né? Estão pegando cor. Sai a água quando atinge o nível por aqui. Vem por trás, por esta mangueira aqui. Esta. Vem e joga nesse aquário. Esse aquário mantém a temperatura estável para o tanque também. Aqui tem umas fêmeas de beta, camarões, fantasma, livre. Então, todos os três tanquezinhos e aquários livres de amônia, nitritos e material em suspensão. Depois que ele entra aqui, ele sai por esse ladrão. Sai por esse ladrão quando a água atinge o nível e vai para o tanque principal. Então, ele sai aqui e vem e vai para o jardim de infância. Através da tela, a água sai e circula aqui. E todo esse processo se dá continuadamente. Aqui eu tenho um artemeiro. Um artemeiro para eclodir. Aqui eu tenho uma cultura de dáfines, ainda começando agora. E aqui na parte de fora, tem algumas artemias já. Algumas náucos e algumas artemias já adultas. Nesse reservatório aqui, tem vermes, né, de mosquito. Mosca pequena, não é mosquito. E eu dou esses alimentos vivos para ele. Aqui é onde acontece o acasalamento. A fêmea fica nessa parte aqui. O macho solto, fazendo o ninho. E depois eu solto a fêmea e começa todo aquele processo que nós já sabemos como é, né. Muito bem. Esse é o microsistema autossustentável. Medidor de temperatura. E outro medidor de temperatura também. Vou afastar um pouco para ter uma visão meio aqui panorâmica. Esse tanque aí, de uns 60 litros. Aqui está o filtro com todo o seu processo de filtragem e limpeza. E o aquário aqui, um mini-ecosistema. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.